Alô você do meu canal do YouTube, tudo certinho aí? Obrigado pela sua presença aqui, tá? Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de mandar o seu like e não se esqueça também que só até o dia 28 de fevereiro agora estamos vendendo o mapa astral do João Bidu por apenas R$14,90, tá? Depois o preço vai subir. Então se você quer aproveitar essa promoção, só até o dia 28 de fevereiro, entrando no meu site, jombidu.com.br E agora é hora de entrarmos naquele período do ano em que ficamos mais sonhadores, mais místicos, né? Claro que nem todo mundo se sente assim, mas a maioria vai sentir a influência do sol que vai brilhar em peixes do dia 20 de fevereiro ao dia 20 de março. Detalhe, esse período não é tão fixo assim, né? A cada ano, as datas de entrada e saída do sol nos signos podem ter pequenas diferenças de até dois dias em relação às datas fixas dos signos, né? E quem nasceu em um dia de transição pode ter um signo diferente do que pensava. Muitas vezes no dia 20 de fevereiro, o sol ainda está em aquário e aí peixe só vai começar no dia 21 de fevereiro. Este ano, por exemplo, veja só, em 2018 também, o sol entrou em peixes no dia 18 de fevereiro. Essas datas também podem sofrer variações de acordo com a latitude e a longitude, né? Em cada região do planeta e em função de mudanças no calendário, já que a cada quatro anos ocorrem os famosos anos bissextos com um dia a mais em fevereiro. Por isso, quem nasceu nos períodos de transição astral, né? Nessa passagem de um signo para outro precisa fazer, consultar um programa na internet, um astrólogo ou o mapa astral do João Bidu, que até o dia 28 de fevereiro agora você compra por apenas R$ 14,90, perfeito? Mas vamos voltar a peixes. As piscianas e piscianos costumam ser aqueles amigos que estão sempre no mundo da lua, sabe? É, vivem um misto de fantasia e realidade com a intuição anguçada, né? Aguçada, digo melhor, são sonhadores e sempre procuram dar o melhor de si para aqueles que convivem ao seu redor. Aliás, às vezes exageram nessa parte, né? Se preocupam mais com a vida da outra pessoa, do amigo, do que com a própria. Mas mesmo que sejam dispersos, é difícil esconder o que se sente para peixes, sabia? É, porque peixes têm uma intuição fortíssima e é muito fácil perceber o que se passa com as pessoas à sua volta. Peixes adoram ajudar quem ama, costuma ser um signo generoso, sutil nas ações, né? Além de se adaptar muito bem às novas situações. Mas, ó, experimenta testar o que acontece quando não se dá atenção para uma pisciana ou para um pisciana, hein? Eles viram tubarão, é! E se a carência te abate ou se pressionam muito eles, né? Se são muito pressionados no ambiente de trabalho, a coisa fica feia e peixes acabam se retraindo. Outra coisa que a galera desse signo não suporta é egoísmo. É muito comum ver piscianas e piscianos participando de trabalhos voluntários. Por isso, eles não perdoam aqueles que só pensam em si próprios. Aliás, peixes realmente têm uma generosidade, um espírito de solidariedade extraordinário. E já que estamos falando de trabalho, peixes valoriza mais a realização pessoal do que o dinheiro. Claro que a pessoa também pensa na parte financeira. Existem alguns piscianos, algumas piscianas dinheiristas, vamos assim dizer, né? Mas, de um modo geral, peixes se preocupa menos com o lado financeiro. É que peixes precisa sentir que está satisfazendo os seus sonhos, entende? E, muitas vezes, serviços em que eles podem usar a emoção e a criatividade costumam agradá-los muito mais, em vez de aqueles que oferecem grandes oportunidades financeiras, mas não dão essa oportunidade de realização pessoal. Mas, ó, a gente perdoa peixes ser um signo muito disperso, mas é melhor tomar cuidado com essa falta de atenção com dinheiro, né? É, isso aí vale pra você, pisciana, pra você, pisciano. Tudo bem que o desapego material é uma qualidade, né? É um traço da sua personalidade, mas, às vezes, piscianas e piscianos podem se endividar sem perceber. E a dica que eu dou pra você, pisciano, pisciana, ver o seu dinheiro render é saber controlar os gastos e não agir no impulso quando pintar uma promoção, quando você se deparar com uma coisa muito bonita na vitrine, né? Uma bolsa, uma blusa, uma calça, uma saia, um vestido, essa coisa toda, né? Só que se mesmo assim for difícil manter uma poupança, deixa quieto, tá? Porque dinheiro, a gente corre atrás, agora saúde é sempre bom ter e agradecer por ela, não é? O corpo e a mente de peixes estão em uma sintonia muito grande. Por isso, qualquer abaluzinho emocional pode refletir no bem-estar, pode refletir na parte física da pessoa pisciana. Outro detalhe importante em relação à saúde é que os pés, dedos dos pés, sistemas linfáticos merecem uma atenção especial porque peixes governa essas partes do corpo. Valeu? E o coração pisciano, João? É, você ali está me perguntando, né? Devo me preocupar com ele ou não? Olha, se for no sentido de se apaixonar, se apegar a alguém, é melhor já fazer até um plano de saúde, hein? Como eu disse, peixes é um signo muito carente que chega a ser até dependente emocionalmente quando está amando alguém. A mulher pisciana não pode ver alguém bonito que já começa a planejar o casamento, né? Coloca o carro na frente dos bois. E quando começa a namorar, então? Ei, aguenta, hein? Depois que ganha confiança no sentimento do par, esse signo se joga de cabeça na relação e imagina que o namoro ou casamento será eterno. Além disso, a pisciana faz de tudo para sempre manter aquela sensação de primeiro encontro, né? Acesa no relacionamento. Só que se aparece um problema, se aparece um pepino, uma bucha, costuma fingir que não percebe ao invés de enfrentá-lo. Essa é uma característica bem pisciana. E sabe mais onde as piscianas valorizam o amor? No sexo, é. Amor e sexo são inseparáveis para elas. E não pense que as mulheres de peixe são quietinhas, não, hein? É, não são, não. Por mais que prefiram que o parto homem iniciativa, elas guardam em segredo várias fantasias para lá de calientes. E já que estamos falando de love, pode anotar aí que os signos que mais combinam com peixes são touro, câncer, virgem, escorpião e capricórnio. Piscianos também se dão bem com seu charas, já que ambos estão dispostos, né? A fazerem sacrifícios em nome do amor. Com câncer e escorpião, é por causa dos três pertencerem ao elemento água no zodíaco. Tem muita afinidade. E liga-se de passagem que todos são muito sensíveis e muito emotivos. Com os signos da Terra, também é sucesso. Enquanto que com os do fogo, hum... Além de peixe ser o inferno astral de Áries, esse signo precisa aprender a lidar com o jeito desses que são os mais fogosos do zodíaco, incluindo também Leão e Sagitário. E Leão, Sagitário e Áries precisam entender, saber lidar, né? Com a sensibilidade pisciana. Se a relação não tiver o equilíbrio, as piscianas e piscianos podem se magoar demais com a personalidade desses três outros signos. Já com os signos do ar, gêmeos, Libre e Aquário, a dica é a mesma que para os signos do fogo. Tente buscar pelo equilíbrio. Gêmeos adoram a liberdade, enquanto que isso pode provocar insegurança na pessoa de peixes. Libra sonha tanto quanto um pisciano, o que pode gerar conflitos, né? Já que nenhum dos dois vai conseguir pensar racionalmente. É, isso pode ser um problema, perfeito? Enquanto que com o aquário, um aquário também ali de ser muito racional, é o inferno astral de peixes, né? Não precisa falar muito. Quer dizer que toda a relação de aquário com peixe não dá certo? Não. Tem muita gente que consegue se salvar, que consegue ser muito feliz. Mas na maioria das vezes, aquário com peixes é uma relação problemática. Talvez você, minha amiga pisciana ou meu amigo pisciano, não se identificou, né? Com todas as características do seu signo. Isso porque, além do signo ascendente, do mapa astral, posição dos planetas, né? Cada signo tem três decanatos que são divididos de acordo com o dia do seu nascimento. Olha só, se você nasceu de 20, de 18, 19 de fevereiro a 29 de fevereiro ou a 28 de fevereiro, né? Quando normalmente o ano vai até o dia 28 de fevereiro apenas, o seu regente é Netuno. Sua imaginação e espiritualidade são bastante desenvolvidas. Quando está apaixonada, você se entrega por inteiro sem pensar nas consequências. E é muito sensível, hein? Já se você faz aniversário entre 1º e 10 de março, o seu regente é a lua. Além de ser generosa, você considera a família é muito importante. Faz de tudo para proteger quem ama e no amor gosta de viver com muito romantismo. E finalmente, quem nasceu de 11 a 20 de março, o terceiro decanato, o último decanato, o regente é Plutão. Você é confiante, gosta de ter a situação a seu favor. Vive romances intensos, principalmente na parte sexual. E na paquera, deixa a timidez de lado. Quando se apaixona, não tem medo de se comprometer. Valeu! Parabéns pra você, Pisciana! Parabéns pra você, Pisciano! O último signo do Zodíaco, né? Porque depois o Sol entra em áreas e começa o novo ciclo astrológico, tá bom? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte! E aí